Você se lembra do Intercine? Não se lembra? Passava na Rede Globo de madrugada e eu, como um bom adolescente que trocava o dia pela noite, várias vezes me peguei mudando de canal e acompanhando o Intercine. Mas o que esse programa tinha de tão diferente dos outros que também passavam filmes na emissora do Plim Plim? Quando eu assistia, eu ficava, digamos assim, meio um cucado, porque aparecia um número 0800 na tela e apareciam duas opções de filmes e você escolhia o filme que ia passar na noite seguinte. Na internet, por aí, eu achei uma matéria da Folha de São Paulo de 1996 que dizia que o Intercine estaria estreando aquela noite e que também seria possível o telespectador escolher três filmes. Sim, meu amigo, iriam passar três trailers de filmes e você ligaria num 0800 correspondente ali a cada filme e escolheria qual iria passar na noite seguinte. E você sabe qual foi o filme que fez a abertura do Intercine lá em 1996? O filme foi esse aqui, ó, O Último dos Moicanos, dirigido por Michael Mann. Em 2011, infelizmente, o Intercine acabou saindo do ar, dando espaço para outros programas. Mas fica aqui a lembrança. E aí, você assistiu muito Intercine?